Gabriel, vem virar o ambiente, vai ser escondores Que vida tu me conta, como que maluca a volta Como que maluca a volta Como que maluca a volta Primeira que semana a semana que não vai Que vida tu me conta Como que maluca a volta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dançou com as armas, caras do zésimo Mas ela vinha que eu deixei Vai pra onde é por nós Dançou com as armas Mas moleque, foi lá pra fazer o jogo de jangang Não sabe o que aconteceu, visão Bonito, não sabe o que aconteceu É bem, frente Passa, deu o que aconteceu La minha lá Não sabe o que aconteceu Mas se bateu a pago Quando tu beija de meu cuidado Quando tu vai casar Mas se encontre Hoje eu acordei com o pé direito Hoje eu acordei, já não sei, não quiser nas vida Oh, isso vai bem mais chorou Fazer pisar com a escurrui To, 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 to Oh, oh, isso vai aqui, costas de parar, dança com esse grande O que é 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 E vai dar más do cabrão, só o que eu quero, que eu quero, que eu quero. E vai dar mais do que eu sou, a eleição. E vai dar mais do que eu quero, que eu quero, que eu quero. Para os melhores, para os melhores... Para eles a guiar, me assenta no bolo. A de lá liga o sol, que me entende a de minha, Com que tudo que há a morte, eu quero, que eu quero. O que eu quero, que eu quero, que eu quero... Eles são uma coisa necessária Não tem conceito, não tem que ir Não tem que ir Não tem conceito, 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 não tem conceito, não tem que ir E a rua é o que você quer, deixa eu ficar, que eu sobe, vai lá, vai lá Vem para a área, que eu tô de éxito, tu não fazia que eu senta por mim E o final da noite, pode até rolar, tu não fazia que eu me diga E eu pra me solte, tá rara de beijar, tá rara de beijar Eu amo a vida sim, Brasil é uma vida Paracita, paracita, paracita Por uma maneira assim Paracita, paracita, paracita Primeiro que está torcida, aí não pode viver Meu Deus está tranquila Senta a bolsa atrás, não é a coletão Quer dar outra vida O dia que está torcida, aí não pode viver Meu Deus está tranquila Senta a bolsa atrás, não é a coletão Quero dar outra vida, não é a coletão Paracita, paracita, paracita Paracita, paracita é uma forma assim E a esperada tem que ter vode Aos seis dias Senta a boca, a vida que está fazendo Senta a boca, a vida que está fazendo Senta a boca Senta a boca, a vida que está fazendo Saudade, o meu peito que dói de vontade E ouvir sua voz de saudade Saudade, o meu peito que dói de vontade 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 É lá que faz o lar do meu rosto Como eu vou fazer, se eu fosse um pouco Que me entenda assim Mas só eu vou ensabir Que todos eu não vou ser Alope, só pra ensaio Que me entenda assim 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 Eu não sou uma coisa imóvel Tranquilidade, tranquilidade Agora eu vou te falar Eu tenho uma filha de ti Antes que eu venha a fara Então sonho, quando eu via Eu sou uma coisa imóvel Eu saio, virá da vinheta Eu sou um rosto preparado Eu sou um pão de gravado Eu sou de ser uma criança Eu estou indo com a minha filhência Eu sou do sol e do pé Tomou assim ó Gudeu mejackinка Negura no PVC Gudeu mejackin Newarkin Gudeu mejackin' Gudeu mejackin' Gudeu mejackin' theshe see her Edyin optimization você é nouvelle UnderstandingAR Música Fala na cadeira, eu te avisei, e só quem tá sobeira aí, Uma das maneiras vivem só que valeu pra nós Pra tudo na água, hein? E o sobe tágoinado hein Os planos de ano fica aí com esse ano Vamos fazer Já passou e não vai ser avisado no assunto Eu tenho que tomar isso O Brasil vai ser o outro Que não é arroba na terra Porque a gente tem uma joia que não dá Passa, 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 passa Viro a empreender Aprendi a toca … Tô na roda O querido Ané Pedi a dom Paz do Norte Foda no pequenino Me canta com a rafa do seu gosto Abrais com o seu amigo Me canta com a A CIDADE NO BRASIL 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 É só me não mudar se é o que vira pelo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Seu soma vêm, me startede asilo E eu não me ajudando Oho, 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 oh Vamos penetra. Eu não caminorei, tranquilo Então vale a pena de bugar Oho, oho sua É isso aqui,Your maqui SOFTU intermonst像 Com o silêncio diz que certo Oho, oho sua Se inscreva no canal.